Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre internacional e nesse vídeo aqui te contar 4. Eu disse 4 informações das últimas do Colorado no mercado de transferências ou alguns que estão querendo voltar pra cá tipo o Alexandre Pato. É isso mesmo que você ouviu. Já tirou detalhes antes, preciso te fazer a pergunta. Tu já pagou teu IPVA? Se tu não pagou, eu tenho uma boa novidade pra te dar. Todo mundo passa por aperto, dificuldade financeira, isso é normal. E se tu não pagou ainda, tu pode contar com o auxílio da Zappay pra isso. Zappay é um aplicativo que pra começo de conversa, pra tu ter ele no teu celular e consultar todos os dados do teu carro, moto, ônibus ou caminhão, é gratuito. Baixa agora na descrição, no primeiro comentário, esse app. Pela placa dele, tu vai colocar a placa e vai ver ali, olha, tem tanto de multa, tanto de IPVA, tanto de licenciamento e tudo que precisa ser pago. Eles, fica ainda melhor, esse aplicativo, porque eles te parcelam em 12 vezes no cartão tudo que tu tem que pagar. É isso mesmo, 12 vezes no cartão. Pra ficar melhor ainda, tem um bônus do JB, porque eu sempre na negociação peço alguma coisa pra vocês. Se tu colocar JBfilho20, tu ganha 20% de desconto na hora do pagamento. Então, baixa gratuitamente, acessa tudo que tu precisa acessar do teu veículo, eles são credenciados ao Detran. E pra ver quais são os valores a pagar, paguem 12 vezes no cartão e usa meu código JBfilho20 pra ganhar desconto. Gente, vamos lá. Primeira informação é sobre Maurício. Meia que todo mundo sabe a bola da vez pra ser vendido. Lembra que lá atrás a gente dizia, olha, é Johnny e Maurício. Pois é, o Johnny já foi, tá arrebentando. O Johnny tá arrebentando no Betis, tá bem pra caramba. Pois então, o Maurício seria a bola da vez. Mas ainda não tem proposta. O presidente Barcelos já disse abertamente pra gente, dizendo, olha, eu fui no mercado, tentei Everton Ribeiro, tentei Scarpa, não consegui. Então, vou apostar no Maurício até a metade do ano. Na metade do ano, eu vejo que dá pra fazer. Maurício tá gastando a bola e isso desperta situações em outros clubes. André Cury, expressa apresentações, empresário dele, deu uma entrevista pra galera do Revista Colorado, falando que o Botafogo não desistiu da sua contratação. E que o Dave Bandeira, ao chegar no Botafogo, sim, o ex-gerente de mercado do Inter, foi pra empresa do John Textor, que vai comandar o Botafogo, o Lyon, o Crystal Palace. Ele ainda está tentando o Maurício. Num primeiro momento seria pro Botafogo, mas numa dessas pode pintar em outros clubes. Aqui eu preciso colocar algumas questões. Primeiro, o Inter não quer fazer um negócio no futebol brasileiro, mas o jogador gostaria de ir pra Europa. Mas daqui um pouco, vai pro Botafogo, joga essa temporada no final do ano, vai pro Lyon, vai pro Crystal Palace. E pode ser uma ponte interessante. O Inter pede no mínimo 10 milhões de euros pra si. Nós estamos falando aí de 55 milhões de reais, aproximadamente, só pela sua parte. Ah, mas o Inter tem 50%. Não importa, o valor do Inter é esse. Pede 10 pra fechar por 9? Pode ser, mas ele tá pedindo 10. Aí depois tem o André Cury, que fica com a parte referente ao Cruzeiro, por uma dívida que o Cruzeiro tem. O jogador tem uma parte, 4% ou 5%, e tem mais o Desportivo Brasil. Tem toda uma ponta pra fazer o negócio. Não é a tendência que ele saia. Não é tão fácil assim. Mas tem um empresário importante dizendo, olha, os caras ainda estão insistindo e estão tentando. Mas o Inter diz que não quer agora, não quer fazer pra clube brasileiro. O jogador quer ir pra Europa e o valor é caro. Embora caro não parece ser um problema pro John Textor, né? Os caras compraram o Luiz Henrique atacante por 20 milhões de euros. E há pouco teve, inclusive, uma premiação por classificar a Libertadores de 1 milhão de reais pra cada jogador. O Textor deu. O cara tem grana. Bom, quem também tem grana, numa proporção bem interessante, é Alexandre Pato. E por que eu tô falando dele? O Lucas Fontes, repórter do canal do Baldasso, flagrou o presidente Alexandre Barcelos na concentração antes do jogo contra o Juventude. E um torcedor perguntou sobre o Alexandre Pato pra trazer o Pato. E ele respondeu o presidente Barcelos de pronto, dizendo, olha, ele não tá mais jogando. O Alexandre Pato viu isso, viu essa publicação na rede social e fez uma resposta dizendo, presidente Barcelos ou Barcelos, podemos conversar. O Pato está se oferecendo pra voltar ao estádio Beira-Rio. Mas não, ninguém no Beira-Rio fala sobre o retorno dele e vai ficar no máximo a título de curiosidade esta situação, beleza? Bom, gente, nessa semana a gente teve aí a situação do Vitão sendo ampliada, né? Todo mundo começou a informar. Os primeiros foram o pessoal da revista, depois o Falcowski do Correio do Povo. Eu confirmei com uma importante pessoa do clube que sim, ele vai ficar. Depois vi que Gaúcha Zé Hadeu e tá todo mundo noticiando a mesma coisa. O Vitão tem um acerto pra, na metade do ano, assinar um contrato definitivo com o Inter por cinco temporadas, porque acaba o seu vínculo no Shakhtar Donetsk. Taigor Jank, repórter do canal A Dupla, meu colega em debate raiz, direto da concentração colorada, lá em Caxias, bateu o seguinte. O Inter pagou e pagou caro pra ter o Vitão. Na verdade, pagou um valor alto, caro, a gente vai depender do custo-benefício, né? Mas um valor que não é baixo. Por quê? O Vitão, quando foi pra fazer a primeira reunião pra negociação, ele disse, olha, eu quero quatro milhões e meio de luvas, ou vinte e cinco milhões de reais e mais um salário condizente ao titular da Zaga Colorada, que é de quinhentos mil. Qual é a questão? O Vitão tá dizendo, se vocês iam pagar quatro milhões e meio de euros e teve uma proposta lá atrás pra comprar o meu passe do Shakhtar e o Shakhtar não quis, pois é, senta comigo, fala comigo e aí eu agora tenho meu passe, faz a negociação pra mim, dá esse dinheiro pra mim. E o Inter não teve muito retorno e a informação muito escapatória, na verdade, porque que é o jogador, a informação do Taigor é o Inter vai pagar um salário na casa dos 500 mil pra ele mensais e esses vinte e cinco milhões de reais parcela ao longo dos cinco anos. Vai dar algo em torno de mais quatrocentos mil. Ou seja, o Vitão vai ser um zagueiro que na projeção não é um valor cravado, olha exatamente isso, redondinho, mas na projeção, some e divide, bota ali luvas, salário, direito de imagem e tal, dá mais ou menos aproximadamente 900 mil mensais. Este é o salário do Vitão e essa é a quantia aproximada, salário quando a gente fala todo o valor, todo o pacote do jogador, porque é como se o Inter estivesse comprando, ele ficou com o passe na mão, o Inter tá comprando o passe dele, já que ele ficou livre do mercado por conta da situação toda. Um pouco é salário de imagem, outra carteira, outro é, e sim, salário na imagem, porque a imagem é considerada pelos juízes aí, mundo afora, como uma composição de salário e é, né? Só pra pagar menos imposto, porque a imagem vai no CNPJ, que tem menos imposto do que a CLT da carteira de trabalho, que é 27 e tanto por cento. Beleza? 900 mil o pacote do Vitão. Gente, eu quero fechar aqui sobre goleiro, por quê? Tem informações nesse sentido. A primeira questão é que o Rocher abriu o jogo, o Inter não tava falando, ele foi, atendeu por telefone uma rádio uruguaia e disse, olha, eu ainda não tô fazendo quedas laterais, só pra frente, daqui a três semanas talvez eu possa voltar a estar em campo. Como mais ou menos a gente já tinha no bastidor, março esquece, talvez pra abril. Quem sabe com muita sorte numa final, hipotética final do Campeonato Gaúcho, mas ainda é incerto, eu diria que é mais provável colocar pra um Campeonato Brasileiro. Pois é, o Inter segue atrás do goleiro? Segue. O Inter tá olhando possibilidades do mercado? Sim. E o que dizem é o seguinte, ó, não é pelo Antony, porque o Antony tá se firmando, tá fazendo boas partidas, ah, vai ter falha aqui ou lá, mas tá jogando com a camisa do Inter. O problema do Inter é o seguinte, o goleiro reserva, neste momento, é o Diego Esser, que é um garoto aqui de Santa Catarina, 18 anos há pouco, ele subiu com 17, ficou na reserva do Inter já com 17, completa 18 anos já sendo reserva do time principal, ele era do sub-17, sobe pro sub-20, não consegue fazer muitos jogos com o sub-20, a ideia era usar esse ano pra ter Rocher, Ivan e Antony, o Emerson Jr. foi emprestado, e ele ganhando experiência no sub-20, pra se fosse o caso, daqui a uma, duas temporadas, ele sobe pro profissional. Pois é, o Inter perde o Ivan, perde o Rocher, e aí teve que atropelar os fatos, e o problema do Inter é, se acontece alguma coisa com o Antony. Não é só pelo Antony, ah, o Antony, ele vai dar conta do recado, a gente vai discutir, bom ou mal, tá? Mas assim, num jogo que o Rocher tá na Copa América, num jogo que o Rocher tá agora lesionado, se o Antony toma um vermelho, se o Antony, sei lá, dá qualquer probleminha dele, ele pega uma gripe e não pode jogar, tem que botar um garoto de 18 anos, que tava no sub-17, não conseguiu jogar muito no sub-20, não ter nenhuma experiência, e seria tocar direto pro profissional. Esse é o medo, por isso a busca por goleiros. Tem uma brecha, todo mundo sabe, de abril, começo do dia 1º ao dia 19 de abril, uma brecha pra contratar jogadores no mercado nacional, que a CBF abriu, mas ainda não sabemos quem é que vem, se é que vai vir. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.